Por favor, um momentinho só que o doutor já vai atender, sim? Não lhe perguntei nada, eu não tô lhe pedindo nada. Tu tá mal criado hoje, hein? Com o mau humor que eu vou te contar. Um negão desse tamanho é mal criado, olha só meu tamanho. Eu sou mal criado, mal criado é a velha. Implicando com todo mundo, quase quis bater no motorista de praça lá. Mas tô certo, o doutor tá certo. O poupado é você, rapaz, o poupado é você. Ele tava do outro lado da rua, aí tu gritou, moço, pra livre. Ele fez a volta, chegou perto de você e falou, tô, você falou, viva a liberdade. Mas tá certo, rapaz, ele viva a liberdade, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo, tá, olha aqui, feijão aumentou. O que que tem? Feijão aumentou. Bem feito, aumentou o feijão. O que tem que aumentar o feijão? O feijão não tem valor nutritivo nenhum. Como não tem, rapaz? Não tem fosfato, não tem vitamina nenhuma. Subindo o feijão, o pessoal passa a comer soja. Soja é melhor e é mais barato. O governo tá certo, o governo tá certo. Tá bom, olha, os ovos aumentaram também. Os ovos? Mais caros. Tá certo. Os ovos é um troço que tinha que ser bem caríssimos. Os ovos tinha que ser caríssimos. Você sabe que já estão desmoralizando a coitada da Galícia por aí. Desmoralizando o quê? Por que desmoralizando? É, ninguém, ninguém dá valor, o governo tá certo. Ninguém dá valor ao serviço dos outros. Mas um ovinho daquele, rapaz, faz o preço que custa. Ah, compadre, vem cá, compadre. Vai o senhor lá, faz uma forcinha, tentar botar um ovo, pra ver quanto o senhor vai cobrar pelos atributos. Chega, chega, eu não quero mais papo contigo não, rapaz. O governo tá certo. Quem sabe do contra hoje? Do contra. Quando tu vai acabar brigando comigo? Eu sou a favor do governo, stress, tá todo mundo contra, ninguém tem respeito pelo trabalho dos outros, ninguém respeita a análise, todo mundo sai pichando, só parando mal, só fofotes. Olha aqui. O quê? Olha aqui. O quê? Essa eu quero, tá aqui. Vai aumentar outra vez. Tá certo, aumenta mesmo o governo, o governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça vai aumentar. O quê? O mé? É. Eita, governozinho da Nade!